Bem, Vitória, por que tu acha que é AD que você falou, não foi? Foi. Por que você acha que é AD? Me explique. Porque quando, pelo que o senhor falou lá, eu acho que tinha alguma coisa relacionada à atividade parcial da molécula? Não, não tem, não. Atividade relacionada à atividade parcial da molécula, não. Então, o que tem a ver a atividade parcial da molécula, o que ocorre? É que, deixa eu ver aqui se eu consigo voltar e colocar na apresentação para vocês entenderem. Está todo mundo vendo a apresentação? Eu estou vendo as perguntas. É, espera aí. Desculpa, fiz besteira. Calma. Todo mundo está vendo agora a apresentação? Estou. Sim. Eu vou só pular aqui rapidinho e vamos chegar para onde. Está todo mundo vendo aqui o slide? Sim. Beleza. Então, quando nós falamos a respeito da absorção, está ok? Nós falamos, lembrem vocês, que a absorção, ela de um fármaco, através da sua membrana, ela vai depender muito do quê? Das propriedades físico-químicas desse fármaco. Está lembrado, estão lembrados, que são essas propriedades que eu estou listando para vocês. Lipossolubilidade, hidrossolubilidade, estabilidade química, peso molecular, carga, forma farmacêutica, velocidade de dissolução e concentração do fármaco. Agora, se eu digo para vocês que esse fármaco é altamente lipossolúvel, o que ocorre com ele? Ele não tem facilidade na penetração? Ele não consegue atravessar facilmente essa membrana? Sim. Sim, mas só que só isso não ajuda ele também, não somente ajuda ele a atravessar a membrana. Ele precisa ser, além de ser um fármaco lipossolúvel, ele precisa que a sua carga elétrica, ou seja, seu pH e o seu coeficiente de partição no meio em que ele vai se dissolver, eles sejam condizentes para ele se ionizar, para ele se tornar ionizável e facilitar ainda mais a sua penetração pela barreira lipídica. Não se esqueçam que na barreira lipídica, ou seja, essa barreira que envolve, que está presente na membrana, também há trocas de o quê? Também não há trocas de íons e de elétrons? Então, desta forma, fármacos que apresentem um caráter ácido, quando colocá-los em um meio básico, eles conseguem se ionizar, ou seja, eles se tornam mais ionizáveis, tá? Ou seja, eles conseguem facilitar aqui a sua penetração, conseguem atravessar aqui a sua passagem, e conseguem o quê? Conseguem cair rapidamente na corrente sanguínea, indo fazer o quê? Conseguem sendo aqui o quê? Distribuídos e, posteriormente, conseguindo ser o quê? Ativados através de um processo de biotransformação. É diferente aqui, Vitória, se eu tiver, por exemplo, um fármaco de caráter ácido, que quando colocado no meio ácido, tá? O que que acontece? Ele não vai conseguir ser ionizado totalmente. Isto porque a característica fisico-química do meio com o fármaco vai ser igual. E a ionização vai demorar a ocorrer. E com isso, o que que acontece? Ele não consegue atravessar, não consegue ser absorvido, não consegue ser distribuído e não consegue o quê? Realizar uma atividade farmacológica. Ou seja, a estrutura desse fármaco, a estrutura molecular desse fármaco, tá? Desde o momento em que ele vai ser absorvido, tá? O que que acontece? Vai estar o quê? Vai estar prejudicada, porque essa absorção vai ocorrer de que forma? Lentamente. E como consequência, o que que temos na atividade do fármaco? Vai ter um efeito lento no nosso organismo. Tirei a tua dúvida? Eu não entendi muito bem, não, professor. Voltando. Vamos lá. Nós sabemos que para o fármaco conseguir ser absorvido, ele precisa apresentar essas características aqui em relação a ele, correto? Nós sabemos também que para que esse fármaco consiga atravessar a membrana, ele precisa ser o quê? Ele não precisa ser lipossolúvel? Perfeito. Mas só que só a lipossolubilidade não adianta para ele. Por quê? Porque ele precisa, além de ser lipossolúvel, ou seja, para ele conseguir penetrar, atravessar a membrana, quando ele chega no conteúdo, principalmente no meio, por exemplo, no trato gastrointestinal, o que que acontece com ele? Ele precisa o quê? Ele precisa se dissolver nesse conteúdo. Então, se eu tenho um ácido, um fármaco ácido, estou falando no trato gastrointestinal, se eu tenho um fármaco que ele é de natureza ácida, e ele vai atuar, ou seja, se ele vai atuar sobre a mucosa do estômago, ou sobre o estômago, que o pH do estômago é ácido, ou seja, o meio é ácido, ele vai se ionizar ou ele não vai se ionizar? Te pergunto. Repete aí, professor. Voltando. Se eu tenho um fármaco, que ele é de natureza ácida, e ele tem como ação atuar sobre a mucosa do estômago, ou no estômago, e nós sabemos que esse estômago, ele apresenta um pH ácido, ele vai ser facilmente ionizado ou ele vai ser dificilmente ionizado? No caso, seria ácido com ácido, né? Exatamente. Seria ácido com ácido. É a minha pergunta. Ele vai facilmente? Não. Ele não vai ser facilmente ionizado, e ele não sendo facilmente ionizado, ele vai conseguir ser totalmente absorvido? Não. E se ele não conseguir ser facilmente absorvido, ele consegue cair na circulação sanguínea e ser distribuído? Não. Ele consegue se ligar à proteína plasmática? Não. Ele consegue realizar um processo de biotransformação e consegue exercer uma atividade farmacológica? Não. Se ele não foi ionizado? Perfeito. Tu acabaste de me responder. Então, qual seria a alternativa daquela coisa lá? Não é coisa, é pergunta. Calma. Isso. Tu entendeu? Voltando lá. Vai ser a resposta, vai ser a letra C. Que eu coloco assim, um fármaco básico, de caráter básico, em meio ácido, ele consegue se ionizar. Tá ok? Isto porque ele consegue se ionizar, ele consegue facilitar a sua absorção, e com isso ele consegue o quê? Ser distribuído na corrente sanguínea, e consegue o quê? Ser biotransformado e ter uma atividade o quê? Farmacológica. Tirei a dúvida? Sim. Oitava questão, não é isso? É, oitava questão. Na oitava questão, eu pergunto assim para vocês. Sobre os fatores que influenciam a biodisponibilidade dos fármacos por via oral no nosso organismo, é incorreto afirmar que eles podem sofrer influência em relação às características do paciente, eles podem sofrer influência em relação à forma farmacêutica, eles podem sofrer influência em relação às características da droga, ou eles podem sofrer influência em relação à atividade espacial da molécula. Qual dessas daqui é a incorreta? Eu acho que é a letra D. Eu também acho que é a D. Isso mesmo, em relação à atividade espacial da molécula, porque as demais outras opções, elas estão corretas. Lembrem vocês que na questão da biodisponibilidade, ou seja, da fração, da quantidade que chega do fármaco após ele ser absorvido, e vai para a corrente sanguínea e cai na corrente sanguínea, nós temos a influência de características ligadas a esse paciente, que podem ser... Deixa eu voltar aqui e colocar aqui na... Vou voltar aqui na apresentação de vocês. Espera aí. Todo mundo está vendo a apresentação? Eu estou. Sim. Aqui nós temos... Deixa eu só aumentar aqui a tela para vocês. Nós temos as características da droga, que nada mais é do que pode ser a inativação desse fármaco, antes dele ser absorvido, ou sofrer um efeito de primeira passagem. Nós temos em relação à forma farmacêutica, que é o estado físico do fármaco, ele pode ser no estado sólido ou líquido, que possa facilitar ou dificultar essa biodisponibilidade. A presença de incipientes ou de veículos do fármaco, durante a formulação desse fármaco, que dificulte também esse processo de biodisponibilidade. Nós temos também a interação com outras substâncias, como no caso de alimentos ou a interação com outros fármacos. E em relação às características do paciente, que são relacionadas ao próprio paciente, que pode ser problemas em relação à função hepática, estado de má absorção, até perfil genético desse paciente, pode influenciar na biodisponibilidade do fármaco. Tá bom? Nona questão, não é isso? É, Nona. Sobre o volume aparente dos fármacos, é correto afirmar fármacos que são lipossolúveis apresentam maior volume aparente, fármacos que são lipossolúveis apresentam volume aparente estável, fármacos que são hidrossolúveis apresentam volume aparente inibido, ou fármacos que são hidrossolúveis apresentam alteração no volume aparente. Qual dessas é a correta? Acho que é a D, professor. Vitória, Demi. Essa eu não sei, professor. Vamos lá. Voltando à explicação. Lembra quando nós falamos de distribuição para vocês, que eu falei para vocês que na distribuição nós temos um parâmetro fármaco cinético, que é o volume de distribuição, que ele pode ser dividido em dois tipos, em volume real e volume aparente. O volume aparente nada mais é do que a relação da concentração desse fármaco presente no tecido e a concentração desse fármaco presente no sangue. Sendo assim, fármacos que são lipossolúveis, eles vão apresentar o que? O maior volume aparente. Diferente daqueles que são fármacos ligados, ou seja, uma vez esse fármaco ligado, esse volume aparente, ou seja, essa concentração que está estabelecida do fármaco nos tecidos e no sangue, que é um para um, ela é o quê? Ela é descartada. Isto porque esse fármaco, uma vez ligado, uma vez complexado, ele deixa a corrente sanguínea e vai se direcionar para onde? Para os órgãos de biotransformação. Bom, dessa forma, voltando para as perguntas, a resposta correta aqui é a letra A. Os fármacos que são lipossolúveis apresentam maior volume aparente aqui. Por quê? Por causa da sua natureza físico-química. Quanto mais lipossolúvel, ou seja, quanto maior for essa lipossolubilidade, ele vai ficar mais preso nos tecidos, sendo liberado lentamente, atingindo concentrações iguais quando forem no sangue, quando estiverem no sangue. Mas, eles não estarão ligados à proteína plasmática aqui. Respondi a pergunta, Vitória, Everson? Sim. Vitória? Aham. Respondemos. Agora, última pergunta, décima. No que se refere ao processo da excreção renal, quais são os processos que estão presentes e são utilizados para a eliminação dos fármacos do organismo? Letra A. Filtração glomerular, secreção tubular e secreção bilhar. B. Filtração glomerular, secreção tubular e reabsorção tubular. C. Filtração glomerular, reabsorção tubular e distribuição sanguínea. D. Filtração glomerular, secreção bilhar e ação competitiva. Qual dessas... Ou letra E. Nenhuma das respostas acima. Qual dessas perguntas é a correta? Dessas opções é a correta? Pergunto. Pergunta. Acho que é a letra B, professor. É a letra B de bola. Filtração glomerular, secreção tubular e reabsorção tubular. São os três principais processos que estão inseridos na excreção renal de fármaco. Sendo que cada um deles tem suas características peculiares que a gente já comentou na aula para vocês. Bem, pessoal. Dentro dessas dez perguntas da revisão de fármaco, farmacocinética, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida em relação à aula de revisão de farmacocinética que nós falamos para vocês? Não, professor. Se cair assim na prova, está tudo certo. Bem, a prova não vai fugir disso. A prova está acessível com o nível de exigência do que foi falado, do que foi comentado em sala de aula. Porque essa aula de farmacocinética, nós falamos antes da suspensão das aulas por causa da pandemia e está sendo revisado novamente para vocês. Tá bom? Tá bom, professor. Vitória, Everson, mais alguma dúvida? Querem perguntar algo mais? Não, professor. Não, professor. Tá tranquilo. Beleza. Eu vou postar até o final da manhã. Essa videoaula já vai estar postada na plataforma para vocês. Tá bom? Tá bom, professor. Tá bom, meninada. Bom dia para vocês. Qualquer clube, eu estou no grupo do WhatsApp. Podem perguntar, podem chamar, tá? Tá bom. Bom dia. Bom dia para vocês.